Vou ter a honra mais uma vez de conversar com o doutor Carlo Willi, ele que é o nosso consultor da área de saúde dos olhos. Esse quadro de saúde tem sido um verdadeiro sucesso. Eu soube que você fez uma campanha muito bacana pela prefeitura, como é que foi isso? Nós ainda estamos participando dessa campanha, que a prefeitura está tentando diminuir a fila das cirurgias, dos exames e das consultas de oftalmologia. E nós somos uma das clínicas que estão participando. Acho que fomos a primeira já a fazer as cirurgias. Então a gente já realizou quase 700 cirurgias agora de catarata. 700. É porque a gente consegue fazer a cirurgia muito rápido. E com anestesia tópica só, né? Então a pessoa não leva nem aquela injeção da anestesia. E a cirurgia é feita sem ponto. Então é uma cirurgia realmente muito moderna e rápida. Então a gente consegue tratar o que às vezes lá no Hospital São José, eles conseguem fazer 3, 4 numa manhã, a gente faz 30, né? Então a rapidez da cirurgia é muito maior, né? E que bacana, né? Que essa fila andou, então. Ah, não tem a satisfação de ver as pessoas. Tem gente que estava 6 anos, 7 anos na fila, já não enxergava mais lá. Então eles realmente, tem gente que chora lá de felicidade porque voltou a enxergar, né? Então realmente é uma satisfação grande poder ajudar a cidade, né? E conseguir melhorar a saúde oftalmológica de todo mundo e de Joinville. E a qualidade de vida das pessoas, porque isso está ligado diretamente ao teu astral, né? Ah, com certeza. Tem gente que não fazia mais nada porque não enxergava mais, né? Catarata? É, a catarata assim, quando está bem adiantada, a pessoa realmente não enxerga praticamente nada. Às vezes só vê vultos ou luz, né? E é óbvio que não são todos assim. A grande maioria não é. Eles têm dificuldade, mas tem pessoas que estavam já num estágio bem adiantado da doença. Sabe que as pessoas comentaram muito que não sabiam que você tinha um centro cirúrgico também, né? É uma tranquilidade, né, Carlo? Eu acho que é um presente para o teu paciente, né? Que não tem que enfrentar todos esses interpéries e ter um lugar que tenha uma segurança. Isso é muito bacana, né? E fora, isso é a equipe treinada, né? E nada como a tecnologia também, né? Porque além de tudo você ainda tem aparelhos bacanas, que eu sei que você recebeu um agora super top, né? Conta pra gente. A gente está com um laser novo para tratar doenças da retina, né? Que é um laser que se chama Pattern. Ele faz... Então, só para a gente entender. Tem doenças como a diabetes, alguns defeitos na retina, que a gente trata fazendo aplicações de laser. Que são queimaduras, na verdade. Então, o laser antigo, ele fazia um disparo por vez. Então, esse laser a gente consegue, numa apertada de pedal, às vezes fazer 25 disparos. Então, a velocidade do tratamento é muito maior. Às vezes eu demorava lá 40 minutos para fazer um laser, hoje demora 5, né? Então, tem muita gente que tem alguém na família que tem diabetes e vai saber como é doloroso, né, esse tratamento. Ah, é verdade. E esse realmente é um laser fantástico, né? Quais outras doenças, por exemplo, que pode tratar? É, então, buracos na retina, rasgaduras da retina. Ai, que medo disso! Edemas da mácula, trombose, né? Assim, entupimento das veias lá do fundo do olho, né? Para prevenir glaucoma. Então, a aplicação dele é em várias doenças da retina, né? Geralmente, quem tem diabetes precisa mais... Geralmente, assim, tem mais ou menos aí, vamos dizer, 30% dos diabéticos, depois de 10 anos, acabam desenvolvendo uma doença na retina por causa da diabetes. E esses pacientes acabam tendo que fazer essa aplicação do laser, que é o que realmente salva o olho da cegueira. Então, o laser realmente, para a oftalmologia, foi um avanço, assim, no tratamento dos diabéticos, né? É comum esse laser? É, hoje em dia, praticamente, todos os médicos que tratam da retina utilizam o laser, né? Existem vários lasers. Laser vermelho, que é um laser que dói mais. Tem o laser verde, que já dói um pouquinho menos. E esse amarelo deles é o que dói menos, né? Acredito que esse laser seja o primeiro laser amarelo aqui de Joinville, ou do Norte Catarinense. Então, a gente tenta sempre trazer novidades aí e ficar, como o resto do Brasil aí na oftalmologia, sempre na ponta. Não só no Brasil, no mundo, realmente, o Brasil está muito bem, né? E não só é o laser, mas esse sistema acoplado nele que permite a gente fazer disparos em formas diferentes, em números de disparos bem grandes, né? Que isso acelera muito o tratamento e também deixa ele mais seguro, né? Porque a queimadura desse laser é menor. Então, onde você queima, geralmente, forma uma cicatriz em volta. A cicatriz desse laser é bem suave. Então, a gente pode aplicar numa região mais nobre do olho, que com o outro a gente não faria, né? Não é só para o paciente. Para o médico também é muito melhor usar esse laser, porque é muito mais rápido, menos cansativo, mais fácil de usar, né? Ele é muito bom. Pois é, olha só, quantas novidades, né? Que a gente tem sempre, né, Carlo? A gente está tentando sempre inovar e trazer coisas novas, né? Não, e para nós é muito importante, é muito legal, porque eu acho que o telespectador, em geral, eles nunca tiveram oportunidade de, né, estar tete a tete, conversar com tranquilidade, com explicação. É gostoso esse quadro de saúde, porque as pessoas têm nos dado esse retorno que é fantástico. Ficamos aqui, então, com mais um quadro de saúde dos olhos.